Comandante Washington, vamos falar agora um pouco da parceria da Polícia Militar com o cidadão comum, com a população. Qual que é a importância dessa parceria, que hoje é tão valorizada? Essa parceria da Polícia Militar hoje com a população é, na realidade, o fator mais importante para o sucesso nosso. Sem a participação da comunidade, hoje, da população, fica difícil a atuação da Polícia Militar. Há uns 20, 30, 20 anos atrás, a polícia tinha essa ideia de que não precisava, não tinha que conversar com a comunidade. E isso vem mudando ao longo dos anos e hoje o comando da instituição valoriza demais e considera a questão das mais importantes, essa interação comunitária que a gente fala. Não é a Polícia Militar solicitar da comunidade algum tipo de ajuda financeira, etc. Muito pelo contrário, a nossa ajuda que a gente quer da comunidade é a informação, né? É passar para a Polícia Militar os problemas que estão ocorrendo, é divulgar aonde está ocorrendo os problemas para a gente poder atuar, porque a gente não sabe em todos os locais onde os problemas estão acontecendo, né? A não ser se chega para a gente de maneira estatística, né? Até porque numa cidade como Nova Lima, hoje, que é considerada uma cidade de média, que é para grande, que é uma cidade já com 90 e poucos mil habitantes e extensa, né? Uma área geográfica extensa. Muitas vezes, em locais erros, a população pode avisar que tem ali um sujeito suspeito. Isso ajuda para a Polícia? Ajuda, ajuda. A gente sempre orienta a comunidade, né? Nesses locais ermos, onde ela identifica, que ela comunica também com os órgãos públicos específicos, né? Como nós temos a SEMIG, etc. Nós também comunicamos com esses órgãos, com a Prefeitura também, a respeito de poda de árvores, de escuridão em alguns locais, porque esses locais, eles sendo reestruturados, nos ajuda também na segurança pública. Então, a gente pede à comunidade que, além de avisar a Polícia Militar dos problemas, comuniquem também, se organizem a procurar os órgãos específicos para melhorar a situação de criminalidade naquele local. As pessoas, comandante, têm muito medo de, muitas vezes, informar a Polícia, temendo represália do badido, das pessoas do mal. Explica para a gente que isso não é problema, isso é ruim para a Polícia. É, a Polícia Militar sabe, né? Que é, de algumas situações, em alguns locais, o medo, né? Da pessoa poder informar para a gente uma questão, principalmente, de um cidadão infrator mais perigoso. É, realmente, tem familiares, tem crianças ali, né? Os pais ficam com esse peceio. Mas a gente precisa muito dessa informação da comunidade. Por isso, a Polícia Militar desenvolveu outros mecanismos também para a gente poder atuar. Nós temos o nosso telefone principal, né? Que é o telefone universal para chamada de urgência e emergência, que é o 190. 190. A Polícia Militar está aí com um serviço de 190 hoje muito mais especializado, onde a gente trocou aí vários policiais militares, mandando os policiais para a rua, para atuar na rua, e substituímos por funcionários civis, onde esses funcionários são treinados, né? Para atender o 190. Para atender o 190. Muita gente reclama do 190, que a pessoa faz muita pergunta, etc. Mas eu quero deixar claro para a comunidade que aquelas perguntas feitas ali é para auxiliar na hora de repassar para o policial, para a viatura que vai atender a ocorrência. Então, as perguntas que se fazem é realmente para o policial saber que aquele marginal de camisa verde que passou por ele ali pode ser o criminoso que acabou de cometer o delito. Então, quando a pessoa te pergunta cor da camisa, altura, mais ou menos idade da pessoa, se estava trajado, assim, assado, é geralmente para auxiliar o policial a identificar essa pessoa, né? E nós temos também, desenvolvemos um outro mecanismo que é chamado do... Aí a comunidade, por favor, memorizem, né? É o 181, né? É o Disque Denúncia, que é da Polícia Militar, unificado com a Polícia Civil, né? Então, esse Disque Denúncia 181, a pessoa não é obrigada a se identificar, a pessoa pode ligar, falar que está com problema de droga naquela comunidade, que tem uma pessoa que está com mandato de prisão em aberto, que tem uma pessoa que está batendo em alguém, que está sofrendo uma ameaça, pode dizer qualquer coisa no campo da segurança pública em que ela não é obrigada a se identificar, eles não vão pedir sua identificação e ela ainda ganha um número para ficar depois sabendo de como que está a resolução daquele problema. A situação. Ela recebe um número para acompanhar. Então, 181... 181 é o Disque Denúncia, muito importante hoje a gente difundir isso para a comunidade, está auxiliando muito a Polícia Militar a resolver os problemas de segurança. As pessoas que são ameaçadas pelos infratores, vamos dizer assim, nem sempre o bandidão, mas muitas vezes o infrator, que ameaça, se a pessoa falar, olha, eu vou chamar a polícia para você, e esse cidadão ameaça a pessoa do bem, o que ela deve fazer, comandante? Bom, a pessoa se sentindo aí ameaçada mesmo, constrangida por esse cidadão infrator, ela pode chamar uma viatura no local ou se dirigir a uma delegacia da Polícia Civil ou uma unidade da Polícia Militar e registrar um BO, que é um boletim de ocorrência. Esse boletim de ocorrência de ameaça, ela sabendo, principalmente se ela souber a identificação dessa pessoa que o ameaçou, é muito importante para resguardar, para efeitos futuros, alguma questão que essa pessoa possa sofrer contra esse cidadão infrator. Então, não deixe de registrar o boletim de ocorrência, ele é um documento que vai te resguardar, se caso você realmente precisar fazer o uso de uma legítima defesa, de alguma questão nesse sentido. Esses crimes de menor porte, mas que acontecem sempre, não em Nova Lima, Raposa e acima, mas acontecem hoje em todas as comunidades, em todas as cidades, que são chamados os crimes pequenos, o assalto a uma padaria, o assalto a uma mercearia, um pequeno começo. Como é que a polícia consegue resolver essa situação, já que é quase que incontrolável isso? Consegue pegar aquele infrator? Eu sei que muitas vezes a polícia prende e a justiça solta. Essa é uma coisa complicada no Brasil hoje. Mas, indiferente disso, a polícia consegue identificar esse bandido de pequeno porte? A gente sabe que hoje as pessoas estão cometendo esses delitos, que seja furto, roubo, né? O furto de menor potencial ofensivo que a gente fala, o crime de menor potencial ofensivo que a gente fala, é um furto, né? É uma ameaça, alguma coisa de menor questão. Então, agora já o roubo, né? Quando a gente fala em roubo, aí é porque teve uma grave ameaça ou um uso de arma de fogo, né? Ou arma branca, que seja. Então, esses pequenos crimes que ocorrem, ou esses roubos, ou homicídios, ou crimes maiores, a polícia militar consegue resolver se realmente tiver a participação de testemunhas ou do próprio ofendido, né? Esse ofendido e essas testemunhas munindo a polícia militar com informações a respeito desse crime, é o que nós vamos poder registrar isso no boletim de ocorrência e passar para a polícia investigativa, que é a polícia civil, que vai dar continuidade aos trabalhos de investigação para poder, realmente, a gente levar essa pessoa à justiça, levar essa pessoa a ser condenada, né? Que é a intenção. Nós sabemos que hoje essas pessoas estão cometendo esses delitos porque elas sabem muito da impunidade que, infelizmente, tem no nosso país, né? Não em Nova Lima, em Minas Gerais, mas no Brasil como um todo, né? Então, as leis hoje, elas auxiliam as pessoas a se verem livres de uma possível condenação. Então, as pessoas, por causa dessa fragilidade da lei, às vezes se veem... As brechas da nossa... As brechas da nossa lei, né? Elas se vêem nessa possibilidade de cometer esses delitos. Então, a gente espera também que essas leis sejam revistas para que possam dar suporte à nossa atuação no dia a dia, né? Ok, comandante. Daqui a pouco nós vamos para o último bloco. Vamos falar um pouco mais do aniversário de 19 anos da corporação, da participação da unidade no desfile do 7 de setembro, que foi agora recente. Vamos falar um pouco mais aqui com o comandante Washington. Obrigado. 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 Obrigado.